E aí, molecada? Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E pra quem não sabe, estamos com uma ação entre amigos e guardiões aí no canal que estamos aí sorteando um Playstation 4, edição de Destiny aí pra vocês. Tá mostrando aí de fundo. Bem da hora. Estamos vendendo cada cota a R$3,00, além de ter mais promoções aí pra vocês caso pegue bastante números. Vou deixar aí pra vocês o link fixado no primeiro comentário. Hoje estamos aqui no boletim semanal dessa semana na Band já dizendo aqui pra vocês sobre o solstício dos heróis que não é mais heróis e não é solistício. É só solstício. E eu vou falar pra vocês que realmente esse aqui foi o pior evento que eu já participei. Não porque tá ruim realmente. É que as melhorias não foram o suficiente pra mim incentivar a continuar jogando. Eu não completei nenhuma armadura ainda. Falta terminar as partidas de Crisol com Arcano. E falta fazer as armaduras com Titã e Caçador, que eu realmente não vou fazer. E pra falar a verdade pra vocês, o que eu menos curti foi que vocês não podem desligar as luzes das armaduras. Eu fiquei muito triste com isso, porque o ornamento acaba brilhando. Na verdade não é um ornamento, a armadura brilha somente. Você ativa o brilho e não tem como desligar. Eu achei isso bem zoado. Eu gostaria de ser igual foi as edições anteriores, pelo menos nessa parte. E realmente as mudanças foram interessantes. Modificou um pouco o evento, mas mesmo assim estava amassante, cansativo. E realmente quem tá há muito tempo já jogando o jogo e participando de muito evento que é bem similar um ao outro, realmente não dá. Não consegui, infelizmente, e é isso. O grande assunto do boletim de hoje é realmente a próxima raid trazida lá do Destiny 1 aqui pro Destiny 2. Pra falar a verdade pra vocês, eu já sabia, eu falei na live pra vocês que a Mandy não ia citar qual raid era. Claro que a grande quantidade da comunidade tá ali torcendo também pra que seja, porque uma das melhores raids que foi, foi a do Oryx. Então todo mundo tá querendo que realmente seja a raid do Oryx pra voltar aí pra dentro do Destiny 2. Espero eu que tenha algumas modificações igual teve na câmera de cristal, porque ficou bacana a câmera de cristal, não teve muitas modificações no início, mas depois lá no final teve as modificações ali dos oráculos e tal. Foi bem legal, foi bem interessante, eu curti do jeito que a raid de câmera de cristal tá dentro do jogo, mesmo sendo uma raid aí relançada, né, vamos dizer assim. Foi interessante, eu curti e gostei. E acredito também que a raid do Oryx, uma parcela da comunidade, não teve acesso ao Dash nenhum e não teve ali a chance de poder ver que é uma das melhores raids dentro do jogo desde o seu lançamento. Então, fico feliz que seja ela, espero que seja ela, tô torcendo pra isso. Mas de qualquer forma, vai ser ali anunciado em dia 23 de agosto qual raid vai ser essa e o futuro de Dash, como foi falado no boletim de semana passada. E a próxima raid vai ser ali introduzida dentro do jogo às 2 horas da tarde, no dia 26 de agosto de 2022. Que pra falar a verdade pra vocês, eu nem cheguei a olhar, mas dia 26 de agosto, acabei de ver aqui, acaba caindo numa sexta-feira. E vai ser o mesmo procedimento da raid de câmera de cristal, no modo ali ativado nos 24 horas, os primeiros do mundo e tudo mais. O limite ali pra gente fazer a raid de poder vai ser 1560. Achei que vai ser meio tranquilo, vai ser o limite de poder pra todos os encontros, já que nossas armaduras estão ali 1570. Acredito que vai ser bem rápido, ainda mais pros veteranos de raid aí, pra fazer uma raid que já foi lançada em algum momento dentro do jogo. Então acredito que eles vão conseguir fazer tranquilamente. Espero que eu consiga jogar aqui e acompanhar com vocês também essa raid numa live aqui, tanto no YouTube, tanto na Twitch TV, como a gente faz sempre simultaneamente. O modo ali que vai ter, que é o modo desafio de tempo, que todo mundo ser o primeiro do mundo pra ganhar o cinturão, vai continuar ali do mesmo jeito. Espero que seja algum time BR que chegue perto, que consiga ali trazer esse cinturão pelo menos uma vez aqui pro Brasil. Acho que tem bastante gente que joga raid aí, que joga muito bem, e pode representar a gente aqui, beleza? O modo ali vai ser disponível durante as primeiras 24 horas, esse modo, pra gente conseguir emblema especial também, como sempre é das outras vezes pra gente. O próximo assunto aqui, que também é interessante, mas caras, é bem delicado, é sobre um sistema de matchmaking do Crisol, do PVP do jogo. Eu sei que a maioria de vocês não curtem muito o PVP, eu não gostaria que esse vídeo ficasse igual um podcast, eu ficasse lendo tudo que a Band quer fazer aqui, mas de qualquer forma ela quer colocar um sistema de skill-based matchmaking, que seria isso. Seria o matchmaking, a procura dos seus adversários, seria baseado nas suas skills, nas suas habilidades. Isso é bem complicado, pra falar a verdade pra vocês, no modo, não no open lobby, vamos dizer assim, que é naquele lobby que você joga o modo controle, enfrentamento, briga, que é tudo ali misturado, então você não precisa ser ali um deus do Crisol pra jogar esse modo de jogo, que é o jogo mais popular, vamos dizer assim. Então acho que o problema da skill-based nesses modos não tem tanto problema, o problema é essa skill-based na galera que joga o Crisol, que acha que joga bem, mas não joga. Entende? Como que eu vou explicar pra vocês? Você imagina que fulanos podem criar ali, principalmente quem faz ali, por mais que a gente fala que tá banido e tudo mais, mas faz recover, não os que trabalham direitinho e fazem como tem que ser feito. O que faz recover é o que faz carry, então os caras pegam e vão lá e carregam o pessoal lá pro Osiris, por exemplo. Você imagina o skill-based no Osiris. Então o cara que trabalha com isso, mas de uma maneira que ele não joga bem, mas de uma maneira que ele consegue levar o cara pro farol, ele vai conseguir fazer com que pega uma conta e tem acesso ali ao desafio de Osiris, ele caga na conta completamente e a skill-based é procurada em cima daquela conta que joga mal. Então tem o cara que joga mal, que realmente não consegue ir e precisa comprar esses... fazer a compra do carry ali, ou às vezes até é free, tipo de graça que a pessoa acaba carregando, então esse cara que está sendo carregado, normalmente ele não vai bem no Crisol, não é sempre, às vezes ele apenas não tem time pra jogar, mas de qualquer forma, tipo, a maioria das vezes ele não joga bem. O cara que está carregando, está com uma conta, ele joga bem, mas está com uma conta que está com a skill-based bem danificada e tem um amigo ajudando que joga ali bem, vamos dizer assim. Então, tipo, o matchmake que vai procurar esse time, ele vai ser um matchmake mais fraco e esse time vai cair com pessoas que realmente são mais fracos. Isso é só uma abordagem superficial do que pode acontecer e de que é ruim no skill-based matchmaking, tá bom? A parte boa, acredito eu, é que é na evolução, na ideia da Band, de que jogadores que não jogam tão bem, caiam com jogadores que também não jogam tão bem, mas devido a esse espaçamento que tem entre você jogar não nada, você não joga nada, você joga muito mal, e a pessoa que joga mais ou menos, então você acaba caindo contra ela e você vai evoluindo aos poucos. Isso é fato. Foi assim que eu evoluí dentro do Destiny 1, no meu Crisol. Não sou referência do Crisol, não gosto de ser chamado de referência ou algo do tipo, eu tenho noção do jogo, não é sempre, mas eu sou revoltado e eu sempre dou rage, mas eu não acho que eu jogo tão mal assim, tá? Então, eu comecei a melhorar a minha gameplay depois que eu comecei a treinar mais e me dispus a jogar mais. E a derrota vai ocasionar a frustração de você cair contra um time muito mais forte que você, a frustração de você não conseguir ganhar dos times que você vê que não é tão forte assim, mas, tipo, você não tinha ainda skill suficiente para conseguir ganhar dos caras, porque os caras treinaram. Claro, tem habilidades ali que os meninos parecem que já nascem com o Dom, mas, no geral, tem que treinar. Ela acaba separando aqui o sistema de matchmake que ela quer fazer. Além de ser um sistema de matchmake por skill, ela também quer um sistema de matchmake baseado também na conexão. Ela diz aqui que já funciona dessa maneira. Mentira da Band, porque a gente joga aqui no Brasil e a gente sabe que cai toda hora com gringo. Essa latência que ela fala aqui que tenta parear com os players que tem ali a conexão mais similar com a nossa para que não demore muito para achar uma partida é completamente mentira, porque a gente cai toda hora com gringo. Tipo, o cara da Arábia, cara dos Estados Unidos, cara boludo mexicano, enfim, francês, cai direto assim. Em partida do Crisol, isso faz muita diferença. Acredito que para jogadores que jogam muito bem isso não faz diferença nenhuma, mas para jogadores medianos igual eu vai fazer muita diferença. Você já tem um você já tem um déficit ali na gameplay. Aí você tem um déficit a mais na conexão. Então isso vai incluindo coisas negativas ali que isso é ruim. Então o matchmake atual e o sistema de conexão de matchmake da Band é horrível. Horrível, horrível. Mas de qualquer forma, a Band está falando aqui que o que ela está procurando ali fora a skill base, ela também procura um sistema de que a gente consiga pegar pessoas ali que tem a conexão meio correspondente a gente. Então ela coloca ali como skill base matchmake solto, ela coloca aqui, que é mais ou menos essa teoricamente que eu estou dizendo. Ela tenta buscar pelo skill matchmake, ela vê ali, amplia um pouco mais se não estiver achando muitas pessoas para jogar, para não se passar ali 10 minutos procurando uma partida só e acaba indo para o sistema de conexão. Com a conexão, quer dizer o quê? Tipo, pessoas que mesmo que não seja ali com a sua latência, com o seu skill base compatível, seja mais próxima disso, mas com a conexão ali que seja boa. Então basicamente é isso. O que eles vão trazer ali da 18ª temporada só no modo controle. Outra coisa que eles acabam falando aqui é sobre a distribuição de habilidades caso você jogue em esquadrão e isso para falar a verdade para vocês é que, cara, parece que quando os caras realmente jogam bem os caras toda hora estão com um esquadrão. Às vezes não fechado, mas 4 deles já é desgraça para o resto do time. Não adianta, ele vai carregar ali, vão fazer um fuzuê, aí vocês vão falar que o cara joga bem, que ele joga sozinho, que ele não tem amigos. Claro que eu quero que ele joga sozinho. Pelo menos um só do outro lado está bom, porque tem que ter 4 às vezes. 3, às vezes só 2 já é o suficiente para dar um colinóis, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, realmente a Band também está ali tentando fazer uma maneira de que esquadrões também sejam ali distribuídos o sistema de matchmaking ali com base nas skills do esquadrão inteiro. Bom, pelo menos a próxima temporada é só o modo controle, já é um sistema da Band de tentar ali testar como vai funcionar. Eu acho que a Band deveria colocar isso daqui também no modo eliminação, por exemplo, que é o modo mais parecido com o desafio de Osiris e que a galera que gosta de jogar mais competitivamente também vai para lá. Então é um sistema de já ir testando o modo competitivo antes de colocar no ranking Glória ou no desafio de Osiris esse sistema deles. Mas de qualquer forma vamos esperar para ver como vai ficar. Coloque aí nos comentários o que vocês acham disso, que realmente vai dar certo ou não. Ou se vocês gostam do jeito que está, tudo misturado, ou que leva em conta mais a parte da conexão, ou que leva mais parte a parte em questão, mais a parte dos skills, tramoia vai ter gente, não vai ter jeito. O pessoal que não joga também mas acha que joga bem vai começar a pegar continha, vai começar a ferrar a conta todinha com elo lá embaixo. Isso aí vai ter. Jovens, é isso. O próximo assunto, mas ainda não saindo do Crisol, não sei se vocês viram, mas o mapa ali escolhido foi a eternidade pela comunidade, nos mapas que foram votados, eternidade, corda de viúva ou terras ferrúginas. Corta de viúva, eternidade, na realidade, ganhou com 39%, então teve os votos ali. Então o emblema vai ali para a próxima semana só, após a reinicialização, tipo depois das duas horas da tarde, na próxima semana de 2 de agosto vai vir um embleminha para a gente aí especial que a comunidade conseguiu fazer o voto. Eu não recebi e-mail, não sei porque a band não me mandou e-mail para me votar também. Me senti excluído, mas tudo bem. Além disso, a band mostra aqui os itens que a gente vai ter no Amazon Prime. Então quem tem a Twitch Prime aí, Prime Game, consegue resgatar aí um emote erótico, uma nave erótica, fantasma erótico, esse fantasma era do evento, não sei porque ele está aqui, mas tudo bem. E também um pardal lendário aqui na coleção de vocês, além de vocês podem dar o sub de algum streamer que vocês gostam lá na Twitch. Vocês podem dar ali a assinatura de vocês para alguém. estou aqui disponível qualquer coisa, a gente faz live na Twitch. Beleza? Bom pessoal, se vocês ficaram até agora no vídeo escutando o véio aqui falar com vocês, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí. Então amassa o botão do like, deixe um comentário, se inscreva no canal se possível, manda aí para o Crisoleiro, amigo de vocês, esse vídeo aqui para eles ficarem sabendo das novidades e se quiser ajudar o canal de alguma forma se torne membro do canal. Além de grupo de WhatsApp exclusivo tem vídeos antecipadamente lá para os membros. Não são todos os vídeos que a gente consegue mandar lá para eles antecipadamente, porque tem alguns vídeos que precisam sair rápido, igual o vídeo do Shur, por exemplo, ou o vídeo do boletim sai quase ao mesmo tempo. Mas vídeos de build, vídeos ali de notícias que vai demorar um pouquinho para sair ou vídeo antecipado que eu vou poder mandar lá para eles, eu mando para os membros antecipadamente. Outra coisa que eu vou falar para vocês, como eu falei no começo do vídeo, era sobre a nossa ação entre amigos e guardiões. Essa ação aí consiste em números da Loteria Federal, a gente acaba vendendo ali as cotas por R$3,00 cada número e esses números aí também tem algumas promoções dependendo da quantidade de número que você acaba pegando. Para você saber mais sobre o assunto é o primeiro link fixado no comentário para vocês. Então entra lá no grupo, pergunta, a gente vai mandar os números para vocês caso vocês queiram. Pode pegar 1, 2, 3, 10, quanto vocês quiserem ou puderem e é um Playstation 4 que está sendo sorteado a nossa quarta ação. É um Playstation 4 edição do Destiny, especial do Destiny ali bem bonitão para falar a verdade para vocês. Um Playstation 4 de 500 GB. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de ver o vídeo com o seu like, favorito se possível, se inscreva no canal. Valeu, falows e fui! e aí e aí Obrigado.